Opa! Salve o balanceio! Para! Em ritmo de marcha! Para! Em ritmo de marcha! Quem cair no balanço, ei, dança a torta para curar Foi balancee! 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 Foi balancee! 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 O balanço é muito bom, o balanço é de amarga Quem cair no balanço vem, dança a calça pra curar Vai para ser balança, 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 balança Vai para ser balança, 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 balança Eu vou até de manhã, dança a calça Eu vou até de manhã, dança a calça Eu vou até de manhã, eu vou até de manhã, eu vou até de manhã.